Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora 519-9371-0535. Rochelle, e essa promoção aqui, como é que funciona? Essa promoção, Ronaldo, é para todas as clientes, amigas e visitantes da loja, aquelas que já aderiram a algum produto ou querem aderir, que são nossas amigas nas redes sociais, todas têm o direito de participar, entrar lá na nossa página, seguir o passo a passo e concorrer a essa linda bolsa com um custo de R$ 240,00. Seja para presentear uma mãe, uma avó, seja quem for que ela considere como mãe. Então, para você de casa que quer participar, quer ganhar essa linda bolsa, entre no Face, vai lá, se cadastra, vê como é que é direitinho as regras ali e pode estar aí, adquirindo essa bela bolsa aqui nas lojas exibidas. Mais uma pedida também é aqui na Irmão Guimarães, estou falando com o Geu. Geu, toda semana está tendo, agora, todo dia, está tendo uma promoção nessa semana do Dia das Mães. Até o final de semana vai ter, então, que promoções é essa que vão ter aqui na loja? Exato, nessa semana do Dia das Mães, todos os dias tem produto a preço de fábrica. Então, assim, vários produtos, a gente colocou cartão de memória, película, capa, telefones. Então, assim, todo dia, até o Dia das Mães, até o sábado, tem produtos a preço de fábrica aqui na loja na Irmão Guimarães. Então, para você que ainda não adquiriu o presente aí da sua mãe, vem aqui na loja, mas tem que conferir que cada dia, aqui tem uma tabela, que cada dia vai ter um produto com um valor diferenciado, o valor de preço de fábrica. É isso aí? Exato. Vale muito a pena. São produtos que são exatamente para esses dias, né? Vale a pena vir aqui na loja, conferir qual o produto que vai estar na promoção, para presentear a mãe, a sogra, a avó, né? Vale para todo mundo, são preços muito especiais mesmo. Gio, outra coisa que eu vinha perguntando com o pessoal na rua, para saber, agora, especificamente nessa data, Dia das Mães, as pessoas sempre gastam um pouquinho mais, tu acha que com a tendência, com relação ao ano passado, nas vendas, e a economia também, tu acha que esse ano as pessoas vão dar prioridade para a compra à vista ou o parcelamento? Sabe que nós vivemos acompanhando isso ultimamente, e a compra à vista, ela tem aumentado. Para esse mês, se espera novamente a venda à vista, tem um aumento, né? Devido a, novamente, a engrenagem, né? Começou a funcionar novamente. Então, acho que o pessoal está procurando pagar um pouquinho mais barato e comprar à vista do que procurar o parcelado. Hoje, se eu for levar um produto para a mãe, o que que tu indica aqui na loja? Assim, ó, nós temos a linha de smartphone, com preço bem bacana. Tem, o pessoal que procura, está procurando bastante nessa época, o telefone de tecladinho, que é difícil de encontrar. Nós temos aqui na loja o telefone de tecladinho, que é simples, fácil de manusear. Agora, tem cartões de memória. O pessoal, uma grande dificuldade hoje com os smartphones, é o pouco espaço interno, né? Então, tem o cartão de memória, que o pessoal está procurando bastante. Linha de película, capa, para proteger o smartphone. Tem modelos variados, com preço bem bacana, e que estão nessa promoção também, durante essa semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho